Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN para você passar direto na prova teórica do DETRAN. Questão 1. Qual o significado de dois silvos breves emitidos por uma autoridade de trânsito? Letra A, pare. Letra B, siga. Letra C, diminua a marcha. Letra D, aumente a marcha. Agora, vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, pare. Uma dica aqui, pessoal. O anexo 2, segundo, do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, descreve a cerca do assunto. Um silvio breve é siga. Dois silvios breves é pare. Veja aqui que está falando aqui na questão dois silvios breves. Então, alternativa A, pare. E temos também um silvio longo, que é diminuir a marcha. Vamos à próxima questão. Questão 2. As linhas de divisão de fluxos opostos são demarcadas na cor. Letra A, branca. Letra B, azul. Letra C, amarela. Letra D, vermelha. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C, amarela. Vamos à dica. Se for amarela, a situação amarela. É para lembrar. Logo, indica fluxos opostos. É amarela. Veja que está falando aqui. Fluxos opostos. São demarcados na cor amarela. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 3. Vicente foi surpreendido por um agente de trânsito conduzindo sua motocicleta com a validade de sua carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, Vicente cometeu uma infração. Letra A, grave. Letra B, leve. Letra C, média. Letra D, gravíssima. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra D, gravíssima. Vamos à dica do artigo 162, no 5º, diz com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Veja aqui, há mais de 30 dias. A infração é gravíssima. A alternativa é a letra D. Vamos à próxima questão. Letra D, gravíssima. E a alternativa correta é a letra C, três pontos. Aqui, no caso aqui, serão computados, a Roberta, por esta infração, três pontos, porque ela cometeu uma infração leve. A infração leve é três pontos. Aqui, vamos à dica do artigo 259 do CTB. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Primeiro, a gravíssima é sete pontos. Segundo, a grave são cinco pontos. Terceiro, a média, quatro pontos. E quarto, a leve, três pontos. E é justamente aqui a letra C, três pontos. Porque foi cometido uma infração leve. Três pontos. Vamos à próxima questão. Questão cinco. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência, o candidato não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos. Letra A, seis meses. Letra B, doze meses. Letra C, dezoito meses. E letra D, vinte e quatro meses. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, doze meses. A dica, estudar todo o artigo 145 do CTB. O terceiro, fala, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos doze meses. Então, é bom estudar lá o artigo completo. Vamos à próxima questão. Questão seis. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade máxima de Joana poderá ser de Letra A, cento e vinte quilômetros por hora. Letra B, cento e dez quilômetros por hora. Letra C, cem quilômetros por hora. E letra D, noventa quilômetros por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra B, cento e dez quilômetros por hora. Vamos aqui à dica. Pista dupla. Veja que está falando em pista dupla. Aqui, a questão também, fala também pista dupla. Veja aqui, ó. Pista dupla. Então, na pista dupla, cento e dez quilômetros para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, no caso, ela está com um automóvel. Então, ela pode chegar à velocidade máxima de cento e dez quilômetros por hora. Na pista simples, tem uma diferença. São cem quilômetros por hora os automóveis, caminhonetas e motocicletas. e os demais veículos é 90 quilômetros por hora. Os demais veículos. Vamos à próxima questão. Questão sete. É considerado crime de trânsito a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Essa conduta pode ser constatada observando-se uma concentração mínima da substância igual a letra A zero decigrama de álcool por litro de sangue. Letra B dois decigramas de álcool por litro de sangue. Letra C quatro decigrama de álcool por litro de sangue. E letra D seis decigramas de álcool por litro de sangue. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra letra D seis decigramas de álcool por litro de sangue. Aqui vamos à dica do CTB do artigo 306. Estude lá esse artigo. falar que conduzir veículos automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Primeiro concentração igual ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue. Então pessoal se estiver com a concentração já igual ou maior no caso superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue aqui fala ou superior a zero vírgula 3 miligrama no caso aqui é se for em miligrama de álcool por litro de álcool alveolar. Veja a diferença aqui pessoal quando fala ou superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a zero vírgula três miligrama de álcool por litro de de álveolar. Leia bastante esse artigo 306 do CTB para entender direitinho esse assunto sobre este caso aqui de crime crime de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 8 os veículos mais lentos de maior porte devem ocupar a faixa mais à direita da ficha de enrolamento quando letra A não houver faixa especial a ele destinada. Letra B ou fazer retorno. Letra C ou entrar à esquerda. Letra D nenhuma das respostas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A não houver faixa especial a ele destinada. neste caso fala aqui os veículos mais lentos de maior porte devem ocupar a faixa mais à direita da ficha de enrolamento. Aqui temos uma dica que diz independente da sinalização de trânsito os veículos lentos de maior porte devem manter nas faixas da direita sob pena de cometimento da infração de trânsito no inciso 2 do artigo 185 Então leiam lá o artigo 185 e o inciso é o 2 Vamos à próxima questão Questão 9 Nas interseções e em suas proximidades com o condutor letra A poderá efetuar ultrapassagens letra B agir de acordo com a intenção do passageiro letra C agirá de acordo com suas intenções letra D não poderá efetuar ultrapassagem vejam a questão alternativa correta é a letra letra D não poderá efetuar ultrapassagem nas interseções e em suas proximidades aqui vamos a dica do artigo 33 do CTB código de trânsito brasileiro que fala nas interseções e suas proximidades o condutor não poderá efetuar ultrapassagem a alternativa correta é a letra D questão 10 é proibido a todo condutor de veículo letra A executar operações de retorno nas rodovias utilizando o acostamento letra B executar operações de retorno nos locais permitidos letra C executar a operação de retorno ainda que nos locais permitidos com prejuízo da livre circulação dos veículos letra D nas vias urbanas executar operação de retorno nos locais para isso determinados vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C executar a operação de retorno de retorno ainda que nos locais permitidos com prejuízo da livre circulação dos veículos é proibido veja aqui no artigo 206 aqui vamos a dica do CTV fala executar a operação de retorno aqui no inciso 1 em locais proibidos pela sinalização no 2 nas curvas aclíves declives pontos viadutos e túneis vamos a próxima questão questão 11 em relação ao meio ambiente é correto afirmar letra A os comportamentos inadequados do ser humano em situação de trânsito pode causar muitos problemas ao meio ambiente letra B no grande ecossistema que é o nosso planeta o meio ambiente é pouco afetado pelo trânsito das metrópoles letra C os veículos automotores não causam poluição ao meio ambiente letra D o monóxido de carbono não afeta o meio ambiente vejam a questão e a alternativa correta a letra letra A os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente vamos a dica pedestres e condutores que ficam expostos a emissão de gases poluentes e aos ruídos gerados no trânsito além de problemas respiratórios podem desenvolver problemas cardiovasculares veja que estamos falando sobre relação ao meio ambiente e essa é a resposta correta letra A repetindo a letra A os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem podem causar muitos problemas ao meio ambiente vamos a próxima questão questão 12 não terão prioridade nem gostam de livre circulação de trânsito os veículos de letra A ambulância letra B corpo de bombeiros letra C polícia letra D autoescola vejam a questão alternativa correta é a letra letra D autoescola veja que estamos falando aqui não terão prioridade cuidado na negação não nem gozam veja que nem gozam de livre circulação de trânsito os veículos de alternativa correta de autoescola aqui vamos a dica do CTB no artigo 29 diz os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento os de polícia os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias além de prioridade no trânsito gozam de livre circulação quando em serviço de urgência e devidamente identificados então só o que não tem prioridade neste caso aqui da questão é veículos de autoescola vamos a próxima questão questão 13 a fim de prever acidentes a fim de prevenir acidentes o motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes ações letra A não ver não pensar e não agir letra B ver pensar e agir corretamente letra C V pensar e agir só quando necessário letra D diminuir a velocidade do seu veículo e manter a distância de segurança só quando necessário vejam a questão a alternativa correta é a letra letra B ver pensar e agir corretamente aqui estamos falando a fim de prevenir acidentes o motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes ações aqui temos uma dica que diz o condutor deve adotar uma postura de atenção difusa ou seja precisa estar atento a tudo que acontece a sua volta até para que não seja pego de surpresa vamos a próxima questão questão 14 considere as situações abaixo e assinale a alternativa correta letra A estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito letra B estacionar o veículo sobre a faixa de pedestre é permitido letra C estacionar a mais de um metro da guia da calçada é permitido letra D estacionar na contramão é permitido vejam a questão alternativa correta é a letra letra A estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito então aqui temos que assinalar a alternativa correta vamos aqui uma dica conforme o CTB no artigo 181 é infração grave estacionar sobre faixa destinada a pedestre bom vocês vêem lá o artigo e lê com bastante atenção é o artigo 181 do código de trânsito brasileiro questão 15 o motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita de sua mão de direção para letra A ultrapassar letra B fazer manobras de marcha ré letra C entrar à esquerda letra D entrar à direita vejam a questão alternativa correta é a letra letra D entrar à direita então o motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita e sua mão de direção para entrar à direita aqui no CTB vamos ver a dica o artigo 38 no inciso 1 diz ao sair da via pelo lado direito aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível vamos à próxima questão questão 16 é considerado infração gravíssima penalidade comulta a apreensão e remoção do veículo letra A fazer ultrapassagem em local proibido letra B falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo letra C transitar em marcha ré em locais não permitidos ou em percurso com mais de 50 metros letra D transitar ao lado de outro veículo interrompendo ou perturbando o trânsito vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A fazer ultrapassagem em local proibido então é considerado infração gravíssima e tem como penalidade multa apreensão e remoção do veículo aqui vamos a dica ultrapassar em local proibido é uma das infrações mais cometidas pelos condutores brasileiros é uma manobra perigosa com risco de acidentes é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na CNH vamos à próxima questão questão 17 deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração letra A grave letra B gravíssima letra C leve letra D média vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D média vamos à dica no artigo 226 do CTB que é do código de trânsito brasileiro deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via é uma infração média e a penalidade multa veja aqui pessoal na letra D média vamos à próxima questão questão 18 é permitido a todo condutor de veículo letra A circular pela contramão de direção quando não existir local para retorno letra B transitar em qualquer situação com apenas uma das mãos no volante letra C transitar com o veículo falando ao telefone celular letra D dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio vejam a questão alternativa correta é a letra letra D dirigir usando apenas uma das mãos somente quando fizer gesto regulamentar de braço ou mudar a marcha de câmbio nesta situação aqui da letra D é permitido a todo condutor de veículo vamos à dica segundo o código de trânsito brasileiro o CTB em seu artigo 252 no inciso 5º é proibido dirigir apenas com uma mão exceto quando ao motorista fizer sinais regulamentares de braço mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios nesses casos aqui pessoal pode-se dirigir com apenas uma mão vamos à próxima questão questão 19 quando o ciclista for passar por um veículo estacionado à direita da via recomenda-se letra A utilizar a faixa da direita mantendo uma distância compatível redobrando a atenção letra B utilizar o passeio e redobrar a atenção letra C transitar pelo centro da via letra D transitar em sentido contrário dos demais usuários da via vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A utilizar a faixa da direita mantendo uma distância compatível redobrando a atenção aqui uma dica o lado direito na maioria dos casos é mais seguro para os ciclistas já que na pista da esquerda os veículos geralmente circulam com maior velocidade e a gente então pessoal estamos falando aqui quando o ciclista for passear for passar então passar por um veículo estacionado a direita da via aí neste caso recomenda-se utilizar a faixa da direita mantendo uma distância compatível redobrando a atenção vamos a próxima questão questão 20 qual das afirmativas abaixo está errada letra a ultrapassar pela esquerda sempre em locais permitidos letra b os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores letra c a ultrapassagem em pontes e em via de pista única e conduz o sentido de circulação é permitida letra d ultrapassar pela direita somente quando o veículo que estiver à frente sinalizar que vai entrar à esquerda vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra c ultrapassar em pontes e em vias de pista única e conduz o sentido de circulação é permitida isso aqui pessoal está errado veja aqui qual das afirmativas abaixo está errada então vamos marcar a errada vamos à dica o artigo 32 do CTB diz o condutor não poderá ultrapassar veículos em via com duplo sentido de circulação de direção e pista única nos trechos em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente nas passagens de nível nas pontes e em viadutos e nas travesseias de pedestre exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem questão 21 o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo nem deixá-la aberta ao descer do veículo sem antes letra A sinalizar sua intenção letra B fechar os vidros letra C se certificar de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via letra D nenhuma das respostas vejam a questão alternativa correta é a letra letra C vamos marcar a letra C se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via e uma dica no CTB no artigo 49 diz o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via vamos à próxima questão questão 22 em caso de acidentes é obrigação de todos letra A não prestar socorro letra B prestar auxílio desde que não corra risco pessoal letra C prestar auxílio mesmo com risco pessoal letra D não chamar o resgate vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra B prestar auxílio desde que não corra risco pessoal isso aqui é em caso de acidentes obrigação de todos os condutores aqui pessoal uma dica prestar auxílio desde que ao fazê-lo o indivíduo não corra risco pessoal a recomendação é sempre aguardar o socorrista para realizar o trabalho mesmo pois mesmo que o intuito seja ajudar a vítima pode piorar o caso ou colocar sua vida em risco dependendo do tipo de acidente vamos a próxima questão questão 23 bloquear a via com o veículo a carreterá letra A multa leve letra B apreensão do veículo letra C infração média e retenção do veículo até a regularização e a letra D infração gravíssima penalidade multa e apreensão do veículo e ainda a remoção do veículo aqui a dica pessoal no CTB no artigo 253 diz bloquear a via com o veículo é infração gravíssima penalidade multa e apreensão do veículo em medida administrativa remoção do veículo observação risco de acidentes sempre é a gravíssima vamos a próxima questão questão 24 transitar em marcha ré salva na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar risco a segurança é uma infração letra A gravíssima letra B grave letra C média letra D leve vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra B no caso aqui pessoal é uma infração grave transitar em marcha ré aqui na dica no CTB no artigo 194 fala transitar em marcha ré salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos a segurança é infração grave veja aqui pessoal infração grave e multa penalidade multa questão 25 em caso de acidentes com ferimentos leves não aparecendo gravidade imediata não se deve letra A proteger o ferimento com panos usados letra B cuidado os ferimentos com muito cuidado letra C lavar o ferimento letra D procurar um médico ou serviço especializado vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A proteger o ferimento com panos usado cuidado pessoal nessa negação não já deixei aqui em vermelho sempre que aparecer a negação não vocês observam direito a questão aqui está falando em casos de acidente com ferimentos leve não apresentando gravidade imediata não se deve proteger o ferimento com panos usados a dica cuidado com as palavras negativas não nunca jamais e outras palavras tem mais palavras negativas questão 26 a sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais marcas transversais marcas de delimitação e controle de estacionamento e ou parada inscrições no pavimento I letra A marcas de canalização letra B dispositivos auxiliares de segurança letra C faixa de pedestre e letra D hidrantes vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra A marcas de canalização aqui pessoal temos a dica que temos uma foto com a marca de canalização esta marca aqui em amarela o amarelo vamos a próxima questão questão 27 ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito elas devem letra A permanecer de pé em terreno localizado logo após uma curva da estrada letra B permanecer de pé no centro da via letra C está vestida com roupas coloridas preferencialmente letra D está vestido com roupas escuras vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra C está vestida com roupas coloridas preferencialmente então aqui vamos a uma dica a sinalização deve começar de um ponto em que os outros motoristas ainda não possam ver o acidente então uma dica assim vai dar tempo para reduzir a velocidade concentrar a atenção e desviar questão 28 completar cada percurso sem respeitar as leis de trânsito sem abusar do veículo sendo cauteloso e irresponsável é uma atitude do motorista que pratica a direção letra A defensiva letra B agressiva letra C perigosa e letra D desastrada vejam a questão que a alternativa correta é a letra letra A defensiva vamos aqui a dica direção defensiva é o ato de conduzir de modo a evitar acidentes apesar das ações incorretas erradas dos outros e das condições adversas contrárias que encontramos nas vias de trânsito vamos a próxima questão questão 29 há um preocupante aumento de número de acidentes envolvendo motociclistas o condutor deste tipo de veículo deve evitar letra A circular pela faixa da direita letra B circular com capacete aprovado em metro e bem afivelado letra C que o carona movimente-se acompanhando o condutor nas curvas letra D circular entre as faixas de tráfego vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra D circular entre as faixas de tráfego então pessoal aqui a questão fala que há um preocupante aumento de número de acidentes envolvendo motociclistas o condutor deste tipo de veículo deve evitar veja aqui deve deve evitar circular entre as faixas de tráfego aqui vamos a uma dica o condutor de motocicleta que é o motociclista deverá a todo o momento ter domínio de seu veículo dirigindo com atenção e cuidados indispensável à segurança do trânsito vamos à próxima questão questão 30 na verificação periódica e preventiva do veículo o condutor deve incluir os cuidados com os cintos de segurança na expressão dos cintos de segurança do veículo o condutor deve avaliar letra A se apenas os cintos do esbanco da frente estão em perfeitas condições letra B se todos os cintos estão em perfeitas condições e disponíveis para todos os ocupantes do veículo letra C se apenas os cintos dos bancos de tráfego estão em perfeitas condições letra D se o sistema de travamento da faixa inferior do cinto funciona com perfeita elasticidade vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra B se todos os cintos estão em perfeitas condições e disponíveis para todos os ocupantes do veículo esta é a resposta correta na verificação periódica e preventiva do veículo aqui vamos uma dica o objetivo principal da vistoria veicular é atestar o estado de conservação do veículo e as suas condições de uso ademais os documentos do veículo também são verificados as gravações do chassi o motor a carroceria os cintos de segurança questão 1 da passagem a alternativa correta é a letra letra D um dever do condutor então é um dever do condutor da passagem pela esquerda quando solicitado questão 2 de acordo com a legislação de trânsito transitar em marcha a ré marcha ré é letra A permitido para fugir de situações de congestionamento letra B permitido somente nas vias de mão única letra C proibido letra D permitido somente para fazer pequenas manobras vejam a questão alternativa correta é a letra letra D permitido somente para fazer pequenas manobras então de acordo com a legislação de trânsito transitar em marcha ré ela é permitida agora somente para fazer pequenas manobras questão 3 é dever de todo condutor de veículo letra A da passagem pela esquerda ou pela direita quando solicitado letra B transitar com o veículo sempre na faixa da direita letra C nas estradas para o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista letra D da prioridade para os outros veículos vejam a questão alternativa correta a letra letra C nas estradas para o veículo no acostamento e aguardar a oportunidade para cruzar a pista questão 4 em uma via de mão dupla a circulação pela contramão é letra A possível quando a sinalização permitir letra B possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim letra C possível quando houver pouca movimentação de veículos na via em sentido contrário letra D sempre proibida vejam a questão alternativa correta é a letra letra B possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim aqui pessoal veja que está falando que é em via de mão dupla se fosse em via de mão única então não era possível fazer ultrapassagem questão 5 a velocidade mínima não pode ser inferior a letra A 40 km por hora letra B 20 km por hora letra C um terço da velocidade máxima regulamentada para a via letra D um meio que é a metade da velocidade máxima regulamentada para a via vejam a questão alternativa correta é a letra letra D um meio da velocidade máxima regulamentada para a via aqui no caso é a metade da velocidade máxima a metade da velocidade máxima é a mínima é a velocidade mínima veja aqui e não pode ser inferior a mínima um exemplo na via de trânsito rápido a máxima é 80 a mínima é a metade 40 se for na via de trânsito rápido então a pergunta fala não pode ser inferior a velocidade mínima não pode ser inferior a metade se for a metade da máxima ainda está na velocidade mínima agora foi inferior a metade já está fora cuidado aí vamos à próxima questão questão 6 se beber não dirija é uma placa de sinalização que cumpre uma função letra auxiliar letra b indicativa de direção letra c educativa letra d de regulamentação vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra c educativa veja aqui fala se beber não dirija é uma placa de sinalização que cumpre a função educativa questão 7 como o consumo de bebida alcoólica afeta a capacidade de dirigibilidade dos condutores letra a reduz a concentração e a coordenação motora letra b compromete aos reflexos necessários à condução do veículo letra c diminui a capacidade de julgamento e a reação do condutor letra d todas as respostas estão certas vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra d todas as respostas estão certas significa que a letra a está correta letra b também está correta e a letra c também está correta vamos à próxima questão questão 8 qual é o equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos letra a carter letra b dinamômetro letra c catalisador letra d anemômetro vejam a questão alternativa correta a letra letra c catalisador é o catalisador é um equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos vamos à próxima questão questão 9 o que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítimas letra a evadir-se do local para evitar o flagrante letra b prestar ou providenciar socorro à vítima letra c agir de acordo com seus próprios critérios letra d retirar o veículo do local do acidente vejam a questão alternativa correta é a letra letra b prestar ou providenciar socorro à vítima esta aqui é o dever do condutor veja que pergunta o que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima é prestar ou providenciar socorro à vítima questão 10 o que pode provocar no condutor o reflexo da luz solar em objetos polidos como latas vidros e para-brisas letra a penumbra letra b ofuscamento letra c visão periférica letra d visão difusa vejam a questão alternativa correta é a letra letra b ofuscamento então objetos polidos refletidos na luz solar como latas vidros e para-brisa vai ofuscar o condutor questão 11 a placa ao lado aqui temos a placa indica letra a acidente na pista letra b d a preferência letra c via urbana letra d obrigatório uso de triângulo vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra b d d a preferência cuidado pessoal aqui na pegadinha da letra d e fala obrigatório uso de triângulo muita gente vai ver um triângulo e vai querer marcar a letra d mas aqui é d a preferência vamos a próxima questão questão 12 a placa ao lado aqui temos a placa indica letra a permitido seguir em frente letra b sentido proibido letra c passagem proibida e letra d acesso negado vejam a questão vejam a placa a alternativa correta é a letra letra b sentido sentido proibido vejam pessoal que tem uma proibição aqui e está proibindo o sentido que é essa seta de seguir em frente mas aqui como tem uma proibição então é sentido proibido vamos a próxima questão questão 13 a placa ao lado aqui temos a placa indica letra a proibido trânsito de caminhões letra b permitido trânsito de veículos automotores letra c proibido trânsito de veículos de tração animal letra d proibido trânsito de veículos automotores vejam a questão vejam a placa alternativa correta é a letra letra d proibido trânsito de veículos automotores vejam aqui pessoal que tem um veículo automotor e tem uma proibição vamos a próxima questão questão 14 a placa ao lado aqui temos a placa indica letra a comprimento máximo permitido letra b peso máximo permitido letra c proibido tráfico de veículos de carga letra d largura máxima permitida vejam a questão vejam a placa alternativa correta é a letra letra a letra a comprimento máximo permitido veja aqui que tem o comprimento máximo permitido aqui é de 10 metros cuidado pessoal também tem uma placa parecida com esta placa mas é uma placa de advertência sendo a placa de advertência não é comprimento máximo permitido já é diferente a letra seria outra questão 15 é madrugada e fim de festa na casa de um amigo além de estar com sono você ingeriu bebida alcoólica mas tem um compromisso logo cedo nessa situação você letra a lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir letra b bebe um guaraná e sai em seguida letra c toma um banho frio e sai dirigindo letra d deixa o veículo e volta de carona ou de táxi vejam a questão vejam a alternativa e a alternativa correta a letra letra d deixa o veículo e volta de carona ou de táxi questão 16 tempo de reação é aquele que transcorre entre letra a o pisar no freio e a imobilização total do veículo letra b o acionar a a embreagem e o freio letra c ver o perigo e pisar no freio letra d perceber o perigo e continuar dirigindo normalmente vejam a questão alternativa correta é a letra letra c ver o perigo e pisar no freio isso chama-se tempo de reação questão 17 17 o condutor para uma circulação segura deve letra a deslocar o veículo para a faixa mais à direita da via quando for entrar para a esquerda letra b obedecer somente a sinalização luminosa e sonora letra c ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda letra d parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local em coletivos vejam a questão alternativa correta é a letra letra c ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda sempre pessoal é pela esquerda que se ultrapassa outro veículo para uma circulação segura questão desútil o usuário das vias deve letra a atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas letra b criar obstáculo para o trânsito de veículos letra c praticar atos que não constituam perigos para o trânsito letra d respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização vejam a questão alternativa correta é a letra letra c de praticar atos que não constituam perigos para o trânsito isso aqui é o dever do condutor do usuário das vias questão 19 a baixa calibragem dos pneus letra a aumenta a capacidade de frenagem letra b reduz sua vida útil letra c aumenta sua vida útil letra d favorece a estabilidade em curvas e aderência vejam a questão alternativa a correta é a letra b reduz sua vida útil então pessoal abaixa a calibragem dos pneus veja bem reduzem sua vida útil questão 20 a velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo letra termômetro letra b velocímetro letra c podômetro letra d podômetro parcial vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra b velocímetro o velocímetro pessoal é que marca a velocidade instantânea é aquela que está sendo desenvolvida pelo veículo pessoal melhore o aproveitamento na prova do detran estudando os simulados a prática leva a perfeição e aprovação o o